Eu e o meu amor E o meu amor que foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração E até jurou não me deixar E foi-se embora para nunca mais voltar Eu e o meu amor, o meu amor Que foi-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar Para te dizer adeus Mulher amada Destino meu É madrugada Sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ah, o meu viver é te esperar Para te dizer adeus Mulher amada Mulher amada Destino meu É madrugada Sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar Sereno dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus, longe dos olhos meus